A CIDADE NO BRASIL Dispelo-me, não é licença, la garçafa, me passa aqui, ó, se pelo bom Me tá telegrita Uh, 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 ah, ah, ah A sequiora, a minha querida, que tá em caminho, dengue Uh, uh, turpia, ah, ah, ah Tanto é notar e balança Tanto é telegrita Uh, 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 ah, ah, ah A sequiora, a minha querida, que tá em caminho, dengue Uh, 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 turpia, ah, ah, ah Tanto é notar e balança Uh, uh, ah, ah, ah Eu te camo e tem que puta, então não está sendo direto, like Get by, fuga até já luna, bando é hotel, dry Diva né, né, assim, pra ter necos, ó Se tem camara, tá uabo, bota, 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 costa Oh, distraque a minha vida, um cheetah, bota, me pê, melá Tá, me botar belpa, sobo, saco, me dá, andalá E top, tá aqui, tanto é giz, bota, mi bullseye Sex, tá, mi fil, tanto a mita, bota, 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 bota Bota, 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 bota Hanto é notar e balançar Me sabe o delegar Uh 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 Hace que ora mi quer Que tá em casa e dengue Uh 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 turpia Hanto é notar e balançar Efei que bair me pisar me Aweita frusse que me spray te contra tetanus Voz lingerie que o trossi Drifte guarda-je na cruz Me sorra mi te baon que porta-me tinga agenda Druk lenga ta navega e que soja Ema brug Mi mohilda de mi day and night Coita cinta, eta que mi currazon Mane mi palibida Coen pokere, coen porta mas Coen amiga, e me se queda conforme Coen halo banchiga Ok Halo Yo mixtape Yo, coming soon Demo Camera, scherm I'm the Ori The Yonci No, Cezan O que? Cezan? Cezan or Cole? Aves sa que ta mi dola んだ Kip X X X X En Obrigado.